E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar E ainda também te convence Sem barba Sem barba Você foi lá no nosso estúdio Você foi lá no nosso estúdio Mano, Macaulicral que eu era Aí eu fui lá Tá hora o rolê aquele dia? Não, não, tirou uma vivência Troquei uma ideia com o Brown, mano Foi? Isso aí é louco Foi foda esse dia Ele falou um bagulho pra mim Ele falou um bagulho pra mim que ficou marcado, sabia, mano? Que ele falou assim Eu tava comentando esse bagulho de nova geração E na época nova geração eram outras pessoas Mas ele Você não tava nesse Você nem tava ainda Na ascensão Aí ele falou assim Ele falou assim, mano Sabe qual que é a fita, mano? No fim das contas Todo mundo quer conforto pra quem ama O bagulho é trabalhar Fazer dinheiro sem pisar em ninguém Já era Caralho Fala assim, eu nunca esqueço Ele nem deve lembrar disso Mas eu lembro que ele falou um bagulho desse Assim, não, mano O bagulho é o seguinte Tá fazendo dinheiro honesto Tá ajudando quem ama Tá certo Entendeu? Né, tipo? Vai ficar Depois disso eu vi ele Uma entrevista que ele falou com o João Gordo É O rap, se ficar pôndo muito muro Eu vou pular do rap, pá Tá ligado? Que ele falou lá no No bagulho com o João Gordo E é um pouco disso Acho que, mano No fim das contas, mano Todo mundo tá no mesmo objetivo Vai ajudar quem ama, tá ligado? Você é um cara cheio de sonhos Eu sou Você é um cara ambicioso Isso não é errado E o nacional é um sonho ainda, cara? Você é louco? O nacional é uma realidade em construção Você foi Entendeu? Você chegou na semifinal? Cheguei na semifinal Eu acho que eu, junto com o Coel Somos os caras que Você perdeu pra quem? Eu não lembro Perdi pro Drizzi, mano Tomei 2x0 na semifinal do Drizzi Mas eu falei que Aí não achou que foi roubado, não Não, não achei Tipo assim, eu não achei Eu não achei que foi roubado Mas eu tava em muita desvantagem, mano Primeiro porque Porque primeiro que o Mano Tava numa forma melhor do que eu Tava rimando mais do que eu Segundo que ele já era de BH Então o público já conhecia ele Terceiro que ele falou Muitas rimas localizadas ali Ah, vou te matar na rua tal Aí todo mundo ali sabia que era a rua Eu não sabia Sabia agora a rua Tá ligado? É tipo eu rimar com você aqui Fala que vou te levar pra algum cara Daqui do Capão Só que você não é daqui Entendeu? Então tipo assim Ele jogou bem o jogo Eu não tava preparado Eu tinha acabado de ganhar do Choice Então eu já tava numa adrenalina pá Você eliminou o Choice Que era o favorito O Choice era o favorito Naquela época Era o favorito pra ser campeão É, pra ser campeão E eu eliminei ele Ele era o mais famoso de todos A época que a Painepo começou Opa A gente tava muito famoso Tava voando Tava voando Tava voando O Super Hip Hop Feito com o BK E os carai Mas também tava bom Tava bom, mano Ele sempre foi bom É, mano Tava uma outra área, né Fazer busca e improvisar Exatamente E aí que muito cara peca, né Porque o bagulho aí é foda É, foda E aí, mano Eu perdi Eu e o Coel O Coel é da... Eu não lembro não de onde ele é Mas é de São Paulo Também não lembro Sei de qual zona que ele é Somos os que chegaram Mais longe no Nacional O Coel perdeu numa final E eu perdi na semi Só que A final que ele perdeu Tinha oito MCs no total A minha tinha dezesseis Então em número de batalha Nós dois chegamos na mesma Na mesma posição, entendeu Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito Sei que não me segue no Instagram Segue lá MS.Oficial Com dois O Se você quer divulgar o seu trabalho O seu som Sua marca É só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu